Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Mordelis dos Santos de Souza, ex-deputada federal, presa pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, teve a exceção de suspensão contra a juíza Neares dos Santos Arce, da terceira vara criminal de Niterói, rejeitado pelos desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A suspeição havia sido proposta pela defesa de Flor de Lis, que alegou quebra da imparcialidade da magistrada na condução do processo que apura a morte do pastor. A decisão pela manutenção da juíza ocorreu na última terça-feira, depois do pedido ter sido protocolado em julho pelos representantes de Flor de Lis. E a partir desta quinta-feira, dia 2, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vai realizar a vacinação itinerante em quatro bairros. São eles, Santo Isabel, Salgueiro, Palmeiras e Jóquei. A ação visa levar o acesso à vacina contra o Covid-19 para todos os moradores, inclusive aqueles que moram em bairros mais distantes, têm dificuldade de locomoção e vulnerabilidade social. A vacinação vai acontecer em dias específicos em cada localidade, de segunda a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde, e aos sábados, das nove da manhã ao meio-dia, até o próximo dia 16. Agora, vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta quinta-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 27 graus e à mínima de 18. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 28 graus e à mínima de 17. O Itaboraí tem previsão máxima de 27 graus e à mínima de 16 graus. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 29 graus e à mínima de 16 graus. O Boletim TV Universo 2ª edição fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro da nossa programação. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto